Olá amigos do programa Gente Legal, eu sou o pastor Nando, pastor dirigente da Adipel, do Jardim Tropical. Adipel é a Assembleia de Deus Campo Pedro Ludovico, Ministério de Madureira. A congregação que nós dirigimos está no Jardim Tropical, divisa com o Garavelo, pouco acima do antigo Cais Garavelo, acima da igualdade. Antes de mais nada, eu queria convidá-lo a frequentar a nossa congregação. Nós temos cultos terças, quintas e no domingo sempre às nove da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às dezenove horas, o culto da família na direção de um dos departamentos da nossa congregação. Faça-nos uma visita, você será muito bem recebido e para nós será uma honra ter você conosco. Gostaria de meditar um pouco na palavra do Senhor com você. Hoje, no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 20, que diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que texto lindo do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A palavra do Senhor tem muitos textos que nos orientam a levar os nossos problemas a Deus, a pedir para Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos almejando. Na verdade, a Bíblia nos orienta a levar todas as nossas angústias, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos a Deus. Porém, muitas vezes a falta de fé chega no indivíduo, a falta de confiança, ou aliás, a desconfiança, se as coisas vão acontecer mesmo ou não, se os sonhos vão se realizar ou não. Eu gostaria de que você meditasse nesse texto para a sua semana. Medite que o Deus que está te vendo nesse momento é o Deus que escuta todas as suas súplicas, escuta todos os seus sonhos e nas mãos dele está o poder para fazer muito mais do que aquilo que você pediu. Deus quer te abençoar, Deus quer transformar a sua vida. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então não pense duas vezes, coloque as suas angústias nas mãos do Senhor, coloque os seus sonhos nas mãos do Senhor e creia. Que o Deus que você está entregando os seus sonhos e as suas angústias é aquele que tem o poder de fazer muito mais além do que aquilo que você pediu. E como disse o texto aqui, muito mais abundantemente além daquilo que você pediu ou daquilo que você pensou. Talvez as pessoas achem que é grande demais o seu sonho. Não pense assim. Não permita que isso chegue no seu coração. Por maior que sejam os seus sonhos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você acredita, porque se você está me vendo nesse momento é porque você crê em Deus. Esse Deus é poderoso para realizar todos os seus sonhos. Não interessa qual seja ele. Não pense como seres humanos, que são limitados, que olham somente para esse mundo aqui. Mas analise na ótica do Deus que você está pedindo. O salmista, no Salmo 24, disse que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Nas mãos do Senhor está toda a humanidade, está o mundo. E no meio disso tudo aí está os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você pensa. Então não duvide. Acredite. Vai à luta. Coloque nas mãos do Senhor os seus sonhos. E Ele vai fazer muito mais abundantemente do que aquilo que você pediu em um nome poderoso de Jesus. Não esqueça, nós aguardamos você na Adipel do Jardim Tropical, na esquina das avenidas Tropical com a avenida Lago dos Patos, pouco acima da igualdade. Terças, quintas e domingos, sempre um culto abençoado para você e para a sua família. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que nós temos um patrocinador aqui nesse programa. Por causa dele nós estamos aqui. A Qualicom, do irmão Josimar. Se você é síndico de condomínio, empresário, se você necessita de colaboradores na área de jardinagem, limpeza e portaria e segurança, não esqueça da Qualicom. Os telefones do Josimar e da Qualicom estão passando aí na sua tela. Ligue para ele e você terá os melhores colaboradores nessa área. Qualicom, o melhor para o seu condomínio, para a sua empresa. Melhor em limpeza, portaria e segurança. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Uma semana abençoadíssima na presença de Deus para você e todos os seus.